Fala galera beleza mais um vídeo aqui de GTA 5 mods hoje vamos trazer aí uma ferrari modelo la ferrari 2013 se não me engano em cara tamo aqui de boa outra mansão ó uma casinha simples aqui tá ligado ó casinha simples aí com visual para represa olha que legal mano essa casa é vamos dar um salto aí trampolim uhul boa Franklin caramba essa piscina é funda hein mano ó porra tem até trampolim véi que legal véi olha que beleza mano olha essa vista véi dá pra ir nadar lá também hein opa o que é isso aqui véi humm ó cara tem um fragmento porra mano tem até uma academia aqui ó uma academia mesinha de ping pong legal hein mano ó super mansão véi dá pra dar um rolezinho de jet skis ali na represa top hein cara mas vamos lá para o que interessa e é mano cadê o churrasco véi cadê o churrasco véi o que é véi cadê o churrasco véi bom vamos aí para o que interessa né mano vamos lá para o nosso carango ó ó ó saca só na ostentação mano de hoje olha essa casa véi e é o que tem na garagem né mano dois jet skis e aqui está ela hein da cor de ouro ainda hein banhada ouro mano muito bonita véi nossa olha só o ronco véi isso sim que é ostentação hein mano ó vamos sair de casa aí linda linda mano essa ferrari vamos ver o interior todo de carbono banca um vermelho com símbolo da ferrari pô tá muito bonito esse interior hein cara tá até bem modelado ó detalhes de vermelho bandeirinha da itália só não o velocímetro não tá muito não mais de boas volante quadrado muito top cara vamos lá na los santos vamos dar aquela melhorada básica e a polícia que nos aguarde hoje é véi e hoje vamos dar fuga de ferrari véi ó no vídeo passado a gente deu fogo aí na na mercedes mercedes não cara foi uma maclari p1 se não me engano um puta de um carro véi nossa humm carrinho rosa mano o carro já era potente normal depois de tu nada então olha aí outro outro rica aí só mais a minha prefiro a minha mano só nos drifts o link vai estar aí na descrição como sempre quem quiser dar aquela testada farolzinho linda mano vai dar uma pena que vai ficar toda zoadinha né cara cheia de bala mas nosso teste assim mano tem que fugir da polícia mano no máximo que der ó carrinho bacana mano a tiazinha aí no convencível a mulher ficou com medo pensando que ia atropelar ela e foi atropelado ali bizarro véi vamo lá vamo 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 v Luzes, xenon Cara, eu vou pintar ela de amarelo, mano Vai ficar legal Com esse preto Placa Opa, dá pra personalizar Pintura Com o principal, com o secundário Com o principal Nossa, eu vou deixar amarelo Lindo, cara Sai do tradicional Ferrari vermelha Amarelo é top também Eu vou passar aqui rapidinho Só as outras cores Nossa Isso aqui também fica top, mano Fica bem bonita, mas vou de amarelo Amarelo clássico Olha lá, passou o vermelhão Vamos ver essa cor secundária Metálico Preto Ah, cara O teto não dá pra mexer, cara Essa cor secundária Só tá mexendo um painel aqui, ó Então vamos deixar Preto ou cromado Não vai Deixa assim mesmo, então Teto É, não dá pra mexer Spoiler Também não Turbo Agora tá nervoso, mano Roda, nem vou mexer Deixar as originais Só vamos botar ela aí A prova de balas Ah, mano Os faróis escurecem Que pena, cara Vamos deixar normal, então Vambora Linda, hein, véi Nossa, véi Já dei uma ralada aí Mas depois Agora vamos procurar uma viatura aí Pra começar a nossa zoeira aí Nossa fuga Linda, hein, mano Ostentação, véi Mais um episódio de ostentação Será que eu acho pra cá, mano O que seria isso? Uma igreja? Ah, uma igrejinha aqui Que legal Vai, filha Tire uma selfie aí Oh, louco, mano Olha o naipe dessa mansão aqui também, hein Top, hein Quem sabe aí pro próximo vídeo A gente explora Nossa, olha essa, véi Tem que aparelhar, véi Tem que aparelhar, véi Oh Que a zoeira comece uma Que a zoeira comece uma Que a zoeira comece uma Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau!